No início, já havia tudo. Mas o Deus era cego. E diante de tanto, tudo. O que ele viu foi o nada. Deus tocou a água e acreditou ter criado o oceano. Tocou o chão. E pensou que a terra nascia sob seus pés. E quando a si mesmo se tocou, ele se achou o centro do universo. E se julgou divino. Estava criado o homem.